Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Alessandro e hoje vamos fazer o treino Funcionar Run Fun. O treino de hoje vão ser 3 blocos com 3 exercícios, vamos repetir 3 vezes. Vamos precisar de um colchonete, um peso e um elástico. Beleza? Vamos lá. Primeiro exercício, prancha frontal, 30 segundos. Essa posição da prancha, alinha o quadril com o tronco, segura o 30 segundos e vamos para o segundo exercício. Segundo exercício, agachamento, pés paralelos, coluna alinhada, vai fazer o agachamento sem deixar que os joelhos vão para fora nem para dentro. Segundo exercício, agachou e subiu. Beleza? Lembrando sempre de manter a coluna alinhada. Terceiro exercício, flexão. Vai fazer a posição da prancha alta. Os braços na linha dos ombros. Tronco e quadril alinhado. Desceu, flexionando o braço 90 graus e subiu. 30 segundos. Beleza? Vamos lá, vamos começar. Primeiro exercício, prancha frontal. Prepara aí na posição, 30 segundos. Bora, valendo! Vamos! Vamos! Bora! 10 segundos. Aí, vamos para o agachamento. 30 segundos. Bora! Valendo! Vamos! Bora! Sem deixar o joelho para dentro, nem para fora. Mantenha a coluna alinhada. 10 segundos. Vamos! Aí, flexão. 30 segundos. Vamos! Prepara! Valendo! Vamos! Vamos! Força! Vamos! Aê Bora Prancha Sem descanso Valendo Força Bora Cinco segundos Aê Bora pro agachamento Vamos Trinta segundos Força Vamos Aí flexão Bora Valendo Vamos Força Bora Bora Aê Bora Prancha Trinta segundos Prepara Valendo Dez segundos Bora Prancha 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 Aê Bora Agachamento Valendo Vamos Lembrar Mantenha a coluna Alinhada Não deixe os joelhos Lirem pra fora E nem pra dentro Vamos Vamos Aí Bora Flexão Trinta segundos Vamos Força Força finalizamos o primeiro bloco vamos para o segundo bloco primeiro exercício, segundo bloco prancha lateral que é de lado, uma perna sobre a outra apoia o cotovelo na direção do ombro encaixa as escápulas lá atrás sobe o quadril estende o braço lá em cima 15 segundos cada lado segundo exercício stiff unilateral braços estendidos na frente coluna alinhada mantém o tronco reto durante todo o movimento vai apoiar no pé vai descer sem perder o alinhamento do tronco e a outra perna vai lá atrás desceu voltou repete o movimento 30 segundos cada lado sem perder o alinhamento do tronco beleza repete o movimento do outro lado equilíbrio aí terceiro exercício elevação frontal pega o peso os braços semi flexionados semi flexiona os joelhos encaixa as escápulas faz elevação até a linha dos ombros e volta faz elevação até a linha dos ombros e volta beleza 30 segundos vamos lá vamos começar preencha lateral 15 segundos prepara bora valendo troca o lado vamos 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 ae bora stiff unilateral vamos 30 segundos cada lado preparou valendo vamos bora 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 troca o lado bora vamos forçar vamos aí bora elevação frontal 30 segundos vamos valendo vamos vamos forçar aí bora prancha lateral 15 segundos cada lado preparou valendo vamos bora troca o lado vamos força aí mantenha a posição aí aí bora stiff unilateral vamos 30 segundos cada lado valendo vamos força bora 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 troca o lado troca o lado vamos bora bora força opa opa dado pra nos equilibrar vamos concentra aí bora elevação frontal 30 segundos 30 segundos vamos bora 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 força bora 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 Aê, vamos, estife unilateral, 30 segundos cada lado, bora, valendo, vamos. Bora, troca o lado, vamos. Vamos. Força. Vamos. E aí, bora, elevação frontal, vamos, 30 segundos, bora, valendo. Força, bora. E aí, finalizamos o segundo bloco. Vamos para o terceiro bloco, primeiro exercício. Abdominal curta, deitou, cruza os braços sobre o peitoral, vai subir, vai fazer a subida bem curtinha, lembrando sempre de manter o abdômen contraído. 30 segundos. Segundo exercício, vamos lá, panturrilha em pé, vai precisar de um lugar com uma elevação, pode ser um degrau. Subiu, deixando metade dos pés para fora. Procura sempre ter um apoio na lateral, para caso você desequilibrar. Vai descer até o máximo, se a sua flexibilidade permitir, e subir. Desceu, subiu. 40 segundos. Terceiro exercício, tríceps coice. Vai precisar do elástico. Se não tiver o elástico, dá para fazer com o peso também. No caso, com o peso. No caso, não seria esse peso, seria um peso mais leve. O movimento é o mesmo. Apoio aqui, braço fica parado, faz só a extensão. Volta, extensão de cotovelo. 30 segundos cada lado. Quem tem o elástico, preferi fazer com o elástico. Segurou o elástico, mantém a tensão aqui. Esticou. E volta. Estende bem. E volta. Beleza? Vamos lá, vamos começar. Abdominal curta. 30 segundos. Preparou? Bora! Valendo! Bora! 10 segundos. Aí! Bora! Panturrilha! 40 segundos. Vamos! Força! Vamos! 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 5 segundos. 5 segundos. Aí! Bora! Tríceps! Vamos! 30 segundos cada lado. Preparou? Valendo! vamos bora força aí troca o lado vamos lembra estende bem, só a extensão bora aí, deu bora, abdominal preparou valendo, vamos 30 segundos força, vamos aí, bora panturrilha 40 segundos vamos valendo, bora bora forçar vamos 5 segundos aí bora tríceps vamos 30 a cada lado 30 segundos cada lado valendo vamos forçar estende bem força bora aí troca o lado vamos vamos forçar vamos vamos ah E aí, bora, abdominal, vamos, força, vamos, ae, panturrilha, 40 segundos, valendo, vamos, bora, bora, vamos, força, 10 segundos, aí, bora, tríceps, 30 segundos cada lado, valendo, vamos, bora, estende bem, força, vamos, aí, troca o lado, bora, vamos, força, 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 e aí, bom, pessoal, finalizamos o treino, espero que vocês tenham gostado e até o próximo treino. E aí, que vocês tenham gostado e até o próximo treino. que vocês tenham gostado e até o próximo treino.